O nome dele é Edilson Silva Francia, tem 26 anos de idade e é mais conhecido como Edilson Veneno. Já participou de 12 competições nacionais, perdeu 4 e venceu 8. A gente vai conversar com ele aqui agora, vamos saber dele como surgiu essa paixão para o MMA. Tudo bem Edilson? Tudo bem. Bom, a minha paixão pelo MMA, em pouco mais de 2 anos, né? Já que eu venho da capoeira, sou pessoa de capoeira já há 12, 13 anos. Mais de 2 anos para cá, você vê a arte do MMA surgindo, aparecendo. Ó o vinho, é legal, é bonito, vou participar para ver se eu gosto. Além de contar como surgiu a paixão pelo MMA, ele falou também da grande oportunidade de fazer parte da equipe Tinogueira. É um sonho, não só para mim, como acredito que para todos os lutadores. É uma agente aqui do centro-norte, que é meio difícil, mais complicado para a gente conseguir entrar numa equipe boa. Ele conta também que para assinar um contrato de 4 anos com a equipe, foi necessário enfrentar 4 adversários para fazer parte da equipe Tinogueira. Eu tenho 12 lutas, né? Acabei perdendo 4 dessas lutas. Por último, agora eu acabei, a Tinogueira, a gente treina dura, a gente treina, somos 80 atletas dentro da Tinogueira. Acabei fazendo 4 lutas dentro da equipe para conseguir assinar esse contrato. Então, consegui ganhar as 4 lutas que eu fiz lá na categoria 77 quilos e, consequentemente, consegui um contrato de 4 anos com a Tinogueira. Durante a trajetória de Edilson Veneno, ele lembrou de uma das lutas mais difíceis da sua carreira. Lembro de uma luta que eu tive em Imperatriz, que eu acabei, consequentemente, foi uma das minhas derrotas, acabei tendo um ataque cardíaco dentro do octógono. Acabei perdendo a luta por nocaute técnico. Assim, eu pensei em parar de lutar, se der um ataque cardíaco em cima do octógono é meio complicado, né? Veneno falou também da satisfação em estar representando a Araguaína a nível nacional. Eu me sinto feliz em poder levar o nome da minha cidade para o mundo, para fora, a nível nacional. E assim, um sonho de todo atleta também é conseguir fazer uma luta internacional, né? Graças a Deus eu consegui uma luta fora do país. No final de ano, eu vou lá tentar buscar esse título para a gente e, se Deus quiser, vai dar certo e eu vou trazer esse cinto para nós. E para quem deseja ou está começando a praticar o esporte agora, Edilson deixa um conselho. O conselho que eu tenho para o pessoal, para essa garotada, é que continue tentando, que não desista do seu sonho. Eu sei que muitos têm sonho, igual eu tive, eu tenho o meu sonho. Aqui na cidade tem atletas ótimos, que, por sinal, faltam um pouquinho de incentivo. E eu acredito que agora vai ter um incentivo, né? O prefeitura está cedindo uma bolsa de atletas para muitos atletas. Na cidade tem muitos atletas bons, tem atletas até melhores que eu. A pena é que não teve a oportunidade que eu tive de chegar e ser indicado por alguém para fazer um teste na equipe grande. Então eu acredito que agora, com esse incentivo da prefeitura, eles vão chegar longe e vão almejar o mesmo sonho que eu tenho, que é chegar na equipe boa e preencher uma vaga no UFC. Quem me bateu o copo e nunca teve a sorte de me acessar Nem toda a rasteira da vida, nem a alma sofrida vai me derrubar Foi quem eu quem guiou meu caminho, com ele sozinho eu nunca vou estar O Axé Capoeira é um grupo verdadeiro, que nem o dinheiro vai te descomprar Sou capoeira vadio, que o desafio da vida aceitou Enquanto houver a mandinga segura a jingua... Tchau, tchau... Tchau, tchau... Obrigado.